Alô, criançada de Maceió! Olha só, viu? Tem uma super tarde gamer chegando para vocês. E é claro que bem assim tinha que vir aqui, né? Trazer todas as informações desse super evento. É o Super Show Mário Bros aqui em Maceió. Não é, Pedro? É sim, Mário. Seja muito bem-vindo, meu querido Pedro Laurentino, produtor. Sempre está aqui junto com a gente. E o Mário, que também veio, não foi, Mário? Está empolgado para domingo? Meu Deus, eu também, viu? O Super Show estará lá, inclusive fiquei muito feliz. Mas vamos lá, falar um pouquinho? Super Show Mário Bros, conta tudo sobre o evento para a gente. Vamos lá. Pegando o gancho, na junção dessas duas poderosas, que se chama Illumination e Nintendo, que explodiu aí um filme que é sucesso mundial de bilheteria. A gente está trazendo para Maceió, para o Hotel Jatiuca, para a sala de eventos do Hotel Jatiuca, no domingo, às 17 horas, o Super Show Mário Bros. Então, teremos lá toda a turma do Mário Bros, no lindo show musical, com recursos de iluminações, recursos de projeções, e todo o conforto que a gente pretende oferecer para toda a criançada alagoana. Vai ser uma tarde de muita alegria. E aí, eu fiquei sabendo que vai ter também até brindes. Conte para a gente tudo, Pedro. Sim, sim. Eu sempre sou assim. Quem acompanha aqui sabe. Eu fico tentando arrancar o máximo de informações que a gente pode. É culpa dele, ó. O Super Mário veio trazendo na bagagem aí, com a sua turminha, veio trazendo uma lembrancinha para cada criança que vai estar com a gente no dia do evento. Ou seja, na portaria de acesso, já no acesso. Inclusive, a gente pede ao público para chegar com 30 minutos de antecedência. A gente vai estar abrindo os portões da casa às 16h30. Então, até para a organização e logística de entrada e acesso do público, a gente pede que chegue um pouquinho mais cedo. Esses brindes que a Mara acabou de falar. Eu não posso falar. É surpresa. É lindo, é lindo, é lindo. É um mimo, é um mimo trazido por esse campeão de bilheteria que vai acalantar o coração das nossas crianças no domingo à tarde. Muito bem. Um espetáculo para a família, não é, Pedro? Quanto tempo, mais ou menos, de espetáculo aí para o pessoal ficar se organizando? Aproximadamente 55 minutos de duração terá o nosso espetáculo. É um espetáculo feito e desenhado para toda a família. Aliás, gente, até papai curtia Mário. Quem não curtia Mário, né? Quem não curtia Mário? Cadê o Luiz de Mário? Está em casa? Muito bem, muito bem. Está certíssimo. Está descansando, né? Está descansando. Está descansando que o show vai ser realmente maravilhoso. A gente está preparando tudo com muito carinho e com a preocupação de oferecer ao nosso público tanto conforto como o real objetivo do espetáculo, que é trazer cultura, trazer arte e mover positivamente a vida dessas crianças através de um projeto cultural lindo. Muito bem. E aqui está o cartaz. Vamos colocar aí, por favor, diretor, para todo mundo poder ver. Todas as informações já estão aqui reunidas no cartaz. É o Super Show Mário Bróis, uma aventura gamer, viciante. Fiquei sabendo que realmente é viciante. Vai estar toda a turma? Toda a turma. Não vai faltar ninguém. Muito bem. Então é domingo, dia 4 de junho, às 17 horas. Mas aí você chega um pouquinho antes, tá? Para você já pegar o seu brinde no Hotel Jatiuca. Últimos ingressos, Pedro? Os ingressos estão sendo vendidos pela lojadeingresso.com, de modo online, ou presencialmente no estande do Viva Lagoas, no Márcio Shopping. Estamos com uma super promoção lá, tá, gente? É? Aproveita. Então fala a promoção para a gente. Vamos lá. Então criamos a função casadinha, no valor de 100 reais, que dá direito a duas entradas. Pode ser um adulto e uma criança, pode ser duas crianças, podem ser dois adultos. E também estamos praticando o valor do ingresso social, meia entrada social, que é um valor a 60 reais, mais um quilo de alimento. A gente pede às pessoas que realmente compraram essa tipificação de ingresso, que levem o alimento, para que geralmente a gente consiga, realmente a gente consiga fazer essa doação. Ou seja, é a coluna do bem que a gente encontra para trazer para dentro do nosso evento. E isso gera, entendeu, de modo muito positivo para algumas instituições que são parceiras da gente, que recebem de muito bom coração essas doações. Com certeza. Então, olha, além de aí viver essa super tarde, né, incrível, né, com toda a turma lá do Mário Broz, você também ainda vai poder fazer o bem, ajudar outras pessoas a passarem, inclusive, por esse período, né, gente? De chuvas, de inverno, acaba sendo muito difícil. Então, olha aí, ó, o Mário já está fazendo o convite, te chamando para você chegar junto. Vai ser domingo, às 17 horas. Chega antes, tá, para ali garantir o teu melhor lugar, lá no Salão de Eventos do Hotel Jatiuca. Aproveita bastante, que vai ser massa demais. Tem aí ingresso online, tem ingresso, né, também presencial, não é isso, Pedro? Viva a Lagoas. E tem aí o contato também para as informações. Vamos lá, Pedro, reforçar. 9-88-64-6440. Pode tanto ligar quanto enviar mensagem, envia o WhatsApp, que aí a nossa equipe está pronta para esclarecer qualquer dúvida. Muito bem, obrigada, meu querido, pela sua presença. Eu que agradeço a essa maravilhosa TV, que sempre oportuniza a gente trazer a divulgação e a informação para a comunidade da Lagoana, do que a gente está trazendo para cá, nível de cultura. Obrigado, Mara. Obrigado a toda a equipe da TV. Parabéns a vocês sempre, por estar sempre assim, focado em trazer os melhores eventos, né, aqui para a nossa cidade. E, é claro, fomentar a cultura. A gente estava falando sobre cultura, né, do bloco anterior e a gente vem aqui com exemplo prático de cultura, gente. Levar as nossas crianças para o teatro, né. Isso aí é, com certeza, algo que muda bastante a vida delas e também, é claro, o dia a dia. Tenho certeza que todas vão aproveitar bastante. Mário, você está empolgado para receber essa criançada no domingo? Muito bem, ele está aí, ó, convocando então. Mário Brodge está aqui junto com a gente, convocando você. Atenção, papai e mamãe responsáveis, vamos lá levar essa criançada para aproveitar bastante. É um espetáculo para a família, corre lá para aproveitar bem muito. Obrigada, viu, Mário, também. Você pode mandar um beijo, por favor, para o Luigi e para a princesa? Pode ser? Pronto, beleza. Obrigada. Obrigada, Pedro. Mais uma vez. Obrigado, Mara. Muito mais, meu querido, ter você aqui junto com a gente. E olha só, você que está aqui ligadinho conosco, muito obrigada a você pela sua companhia, você que ficou aqui juntinho com a gente. Ah, chegou, ah, então não vou encerrar não, não vou encerrar não, vou encerrar o bloco. Se liga, rapidinho, intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta com ela. Calma, Annalisa, para trazer todas as informações do seu Arraiá. Não sai daí não. Obrigada, meu amor, mais uma vez. Bom, 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 obrigado. Volte já. Eu, por que até aqui. Eu, por que até aqui. Eu, por que até aqui. Pauxiásar. Eu, por que até aqui. BTS. Os TOTS Reus. E aí Legenda Adriana Zanotto